Música O novo marco civil da internet determina direitos e deveres aos usuários e limites para os provedores. O projeto é conhecido como a tentativa de constituição para a internet. O Brasil está sendo bastante inovador com o marco civil da internet. Ele parte basicamente de um documento chamado decálogo do CGI, que são 10 princípios para a governança e uso da internet no Brasil. Então esses 10 princípios foram utilizados como base a partir do modelo da constituição da república. Então o fruto que é o marco civil vem da junção dessas duas fontes. Mas também na elaboração do texto foram pesquisadas legislações de outros países. As embaixadas brasileiras de diversos países, desde o Congo, Austrália e Canadá, enviaram informações de como funciona ou não a legislação desses locais. E tudo isso foi considerado. Mas como um conjunto, tratando de uma vastidão tão ampla de temas, o marco civil é único no mundo. O projeto do marco civil da internet, ele vem para garantir um conjunto de direitos para os usuários de internet. Seja do ponto de vista da privacidade, do uso de dados desses usuários, até a garantia da liberdade de expressão nas redes, na rede como um todo. Então em termos da privacidade, a gente tem um avanço significativo quando a gente consegue garantir. A partir do texto do marco civil da internet, a privacidade das comunicações em fluxo e armazenadas na internet. Algo que não existia até hoje. O sigilo que a gente tem, por exemplo, para a carta de correio, que está previsto na Constituição Federal, ele ainda não vinha sendo aplicado de forma uniforme para as comunicações eletrônicas via internet. Então a partir desse momento, o seu e-mail, por exemplo, o marco civil determina e protege que o seu e-mail só pode ser lido por você e pelo destinatário desse e-mail. Ainda em relação à privacidade, os provedores de conteúdo e de conexão não podem mais fazer o uso que bem quiserem dos dados dos usuários. A gente sabe que tem sites que comercializam dados, comercializam perfis de consumo dos usuários na internet a partir de uma determinada prática de navegação que venha a ser realizada. Agora, com o marco civil da internet, para isso acontecer, é preciso ter uma autorização expressa e explícita dos usuários em relação a isso. Porque muita gente acabava tendo seus dados comercializados e violados sem sequer ser informado disso. Então o marco civil avança nessa questão da privacidade. Em relação à liberdade de expressão, começou a se tornar uma prática muito recorrente no Brasil a retirada de conteúdos da internet, conteúdos postados por terceiros em sites de conteúdo, sem nenhum tipo de decisão judicial. Por exemplo, eu subo um vídeo no YouTube, alguém reclama que esse vídeo ou viola um direito autoral, ou esse vídeo é ofensivo, ou esse vídeo é calonioso. O YouTube, individualmente, decidia se esse vídeo era retirado do ar ou não. Por conta dessa prática de você, através de uma simples notificação, retirar conteúdos, muitos conteúdos que não tinham nenhum problema, que não estavam violando nenhum direito, que não estavam injuriando, que não estavam caluniando, eram retirados do ar por simples pressão política, eventualmente de alguém que não estava satisfeito com aquele conteúdo. Então, um prefeito de uma cidade que não gostasse de um blog que fazia o acompanhamento, a fiscalização daquela gestão, por exemplo, e que denunciasse práticas ilícitas, eventualmente, esse prefeito poderia simplesmente pressionar o provedor de conteúdo local e ele teria que retirar esse conteúdo do ar. Com o marco civil da internet, esses provedores de conteúdo, ou seja, quem hospeda conteúdo, ou quem recebe conteúdo postado por terceiros, não vai mais ser responsabilizado por esse conteúdo de outros. Ele só vai ser responsabilizado se houver uma decisão judicial para a retirada desse conteúdo e ele não obedecer. Isso, então, desestimula essa prática que vinha transformando quase que em recorrente no Brasil, de que os provedores, individualmente, através de uma análise unilateral, retiravam o conteúdo do ar. E isso, na verdade, tinha transformado a questão da liberdade de expressão, colocado a liberdade de expressão num risco de uma censura privada. Quer dizer, um provedor que não necessariamente tem os elementos para avaliar se aquele conteúdo viola direitos ou não, retirava o conteúdo, como acontece em vários países. Então, o marco civil protege isso e vem para garantir justamente um exercício maior da liberdade de expressão dos usuários. Um ponto que foi motivo de debate foi a neutralidade da rede. O projeto aprovado na Câmara proíbe totalmente os provedores da internet de vender planos que façam diferenciações no tráfego de dados ou que selecionem o conteúdo a ser acessado pelo usuário. A neutralidade de rede envolve uma discussão de limites para o mercado. Então, é possível hoje que as empresas firmem contratos, que estabeleçam serviços diferenciados entre as empresas maiores e as empresas menores. e com a neutralidade de rede, ela exige que todas as empresas sejam tratadas igualmente na provisão dos seus serviços, independente de serem grandes ou pequenas. Na perspectiva do consumidor, isso gera mais liberdade para você escolher qual serviço é melhor, independente dos acordos firmados entre as grandes empresas. Por que a questão da neutralidade de rede criou tanta polêmica? Porque as operadoras de telecomunicações queriam poder lucrar com essa diferenciação de serviços. Elas queriam poder passar a vender pacotes diferenciados em função do tipo de conteúdo que o usuário poderia acessar. Elas criaram, fizeram até um discurso de que isso ia acabar barateando a internet para quem usasse menos, ou para quem usasse só as redes sociais e os e-mails. Mas, na verdade, a gente sabe que seria o contrário. Na verdade, em um determinado momento, iam se começar a cobrar pedágios para você poder acessar outros tipos de conteúdo na rede. Então, o usuário, o internauta, para além dele ficar com um acesso restrito, ele ia acabar sendo penalizado economicamente também.